Música Estamos aqui na Bebê de Pentecostes acompanhando a 30ª festa dos anos 60 E ele está de volta Depois de um longo tempo, você voltando a Pentecostes Qual a sensação, alegria de estar novamente em Pentecostes? Boa noite Fico muito feliz de voltar a Pentecostes Uma cidade que eu gosto muito Uma cidade leve Uma cidade de muita lua, de muita espiritualidade Muita religião forte Um povo muito católico, crente em Deus, assim como eu sou E a gente sente o carinho das pessoas com o Beto Barbosa Eu estou muito feliz de estar aqui novamente Você é o público, está lotando nesse momento Aqui a sede da ABB Para te ver O Beto Barbosa, o tempo passa E ele continua sendo a atração de muitas as pessoas Até porque você tem uma caminhada longa aí na vida Sempre com muito sucesso Parabéns, Beto Isso é fruto de um trabalho com sinceridade Um trabalho que eu faço com amor Ao que eu faço, a minha profissão, a minha música Aos amigos que sempre me ajudaram A imprensa, vocês, a cidade Então, assim, é um conjunto de coisas, né? E Deus abençoando E a gente só tem que agradecer Por esses momentos maravilhosos Você sabe que a vida tudo é passageiro Mas que seja uma passagem bela, bonita Na terra, de muito amor De muita religião De muito Deus Que isso é o Beto Barbosa Música, alegria Isso faz parte da minha vida Eu te desejo um bom show O público está te esperando aí Já já você vai estar subindo no palco E boa sorte É o que a gente deseja E um bom retorno lá para a sua cidade Obrigado Fique com Deus Um beijo no coração de todos vocês Saúde, sucesso E Deus sempre O Rei da Lambada Beto Barbosa Em Pentecoste Na 30ª Festa dos Anos 60 Obrigado Festa dos Anos 60 A 30ª Festa Na ABB de Pentecoste Ao lado do Clube Diniz Músico da banda Black Banda Ao lado do Evaldo Ex-Altson Curtindo essa festa Vivendo Vivendo Vivenciando esse momento Encontrando os amigos Cleb Alegria Satisfação Reveiro mais uma vez Aqui na Festa dos Anos 60 Fale da sua alegria Da sua satisfação De poder estar mais uma vez Participando desse grande evento Boa noite Boa noite Carlinhos Paiva A minha alegria maior Que eu tive hoje Foi ver você ali Participando da banda Vitrine Que eu recordei Os 10 anos Meu irmão Meu irmão Tocamos durante 10 anos Na banda Voo Livre É bom a gente se encontrar No mesmo palco A satisfação Uma alegria Como é que está a Black Banda Para daqui a pouco E vai estar subindo o palco A Black Banda vai entrar aí Com um repertório Bem eclético Bem diversificado Vai Vou fazer as palavras Do ano passado Vai botar Para lascar E a Black Banda Recentemente Comemorou Fez aniversário Tocando na Terra Natal Que chadá Como é que foi o show? O show foi maravilhoso A gente gravou um DVD Maravilhoso Uma festa maravilhosa Evaldo Evaldo aqui com a gente Hoje Participando da Festa dos Anos 60 E claro Músico Experiente Empresário Hoje na cidade de Pentecoste Hoje Você curtindo a 30ª Festa Dos Anos 60 Alegria Emoção De estar vivendo Nesse momento Evaldo Boa noite Boa noite Carlinhos Olha É um prazer muito imenso A gente participar De uma festa dessa Que a gente encontra Muitos amigos nossos Que nem você Meu amigo Cléber Diniz Que é um prazer imenso Sempre a gente se vê A gente bate um papo Muito legal E muitos amigos aqui A gente encontra Uma festa dessa Maravilhosa Relembrar os nossos tempos De bandas Que a gente tocava Músicas boas Músicas antigas Que relembravam Muitas coisas boas É um prazer imenso A gente sempre participar Dessas festas Dos Anos 60 Aqui em Pentecoste Tá certo Evaldo Ao lado de dois Grandes músicos Remanescentes Da década de 80 Terra Natal Reverem os meus conterrâneos A minha conterrânea Meus irmãos Eu quero Se Deus quiser Com a minha Com o meu mandato Retribuir a minha gratidão Com o trabalho Ao município E ao povo de Pentecoste Por isso eu queria Parabenizar por essa festa Que tem a oportunidade O amigo Jânio Lá da cidade Do distrito Da Serrota Jânio Festa bonita Encontro com os amigos Banda boa no palco Alegria desse momento Boa noite Boa noite a todo O público que acompanha aí É Carlinhos Festa bonita Já é uma festa tradicional Aqui na nossa cidade Muito bom Participar desse momento Dessa festa maravilhosa Onde a gente pode comprovar Que é uma festa Bem organizada Bem estruturada Uma festa que já marca O encontro dos filhos E amigos de Pentecoste E muito bom As atrações De parabéns Muito bom Participar desse momento Que permaneça assim Até o final Uma festa Tranquila Onde a gente encontra São pessoas decentes Vocês aqui Fazendo essa cobertura Maravilhosa Dizer que a organização E a todos que estão envolvidos Estão de parabéns E você que sempre está Promovendo eventos Lá no distrito Da Serrota Ou seja É um cara Que conhece Que também é da noite E agora A festa é diversão Vá se divertir Porque a festa também é sua Justamente A gente está aqui Hoje nós não viemos Para trabalho É só se divertir E aproveitar o momento Sabemos que Esse evento Não começa hoje É um evento planejado Já muitos dias O trabalho O envolvimento Sabendo que não é fácil E só agradecer Por esse momento E parabenizar Toda a equipe Da organização O blog Interpaiva agradece Abraça a todos A Serrota Na 30ª festa Dos anos 60 30ª festa Dos anos 60 Ao lado Do vereador Deca Castaco Fazendo um trabalho Maravilhoso No Legislativo E agora Curtindo Se divertindo Reencontrando os amigos Fale da sua alegria Boa noite Boa noite Carlinho Boa noite A seus internautas Do bloco Carlinhos Paiva Interpaiva né Carlinhos É uma alegria Que não tem como A gente descrever né Primeiramente Pra mim é um orgulho De ver uma banda Nossa Como tá a banda Vitrine Você e o Clube Dá show Pra mim Vocês são meus Beto Barbosa Então Quero parabenizar você Pelo Excelente show Os meninos Da banda Vitrine E com certeza A Black Band Também vai dar o show Pronto tá certo Vai curtir a festa Porque a festa Até bem a sua Tá ótimo Vamos curtir né Vamos curtir né Valeu Carlinhos Muito obrigado Deca Caçaco Vereador da cidade Pentecostes Curtindo A 30ª festa Dos anos 60 30ª festa Dos anos 60 Ao lado do prefeito João Bosco Carlinhos Muito obrigado Carlinhos Obrigado Marcos Aqui inscrito Quero agradecer vocês Para as reportagens Dizer a vocês Que a festa é de 60 Nós temos que fazer ela Com a mão Carinho Para o nosso povo Pentecostes Para que cada ano A gente se lembre dessa festa Quanto mais a festa for boa O ano que vem Ela vem melhor E é isso que eu estou fazendo Para que Pentecostes Tenha uma estrutura grande De eventos Para que a gente Se Deus quiser Melhora cada vez mais A festa de 60 Pronto Pronto Vá se divertir Porque a festa Também é sua Obrigado Carlinhos Obrigado Marcos Que Deus abençoe a todos vocês E a todo o povo Que fez a cor Muito obrigado Prefeito João Bosco Na festa dos anos 60 30ª edição Obrigado A 30ª festa Dos anos 60 Encontrando aqui O Daniel Castro Secretário de Agricultura Está gostando da festa Você que gosta De estar Onde o povo está E hoje não é diferente Boa noite Boa noite Carlinhos Marcos Grim A festa está maravilhosa É uma festa Que nós conseguimos Trazer todos os filhos De Pentecostes Fazer eles Uma confraternização Onde se reúne Toda a população Para se divertir Para comemorar E queria parabenizar Aqui toda a equipe A nossa secretária de governo Érica Pinho Pela realização do evento Hoje é um dia de festa É um dia de animação Um dia de alegria Parabenizar pelas atrações E a brincadeira Está muito divertida Desejar a todos aí Que se divirtam E que possam ser felizes Que é o que a gente precisa Pronto Bom resto de noite Aí ao lado da sua esposa Boa festa Obrigado Carlinhos Boa noite a todos Todos se divirtam em paz 30ª festa Dos anos 60 Encontrando aqui O Regis Gomes Secretário de Educação Festa bonita Gente bonita O reencontro Dos amigos de Pentecoste Vale da alegria Da emoção Regis Boa noite Boa noite Marcos Boa noite Carlinhos É um prazer Estar falando Para vocês Aqui Nos microfones Do blog Interfaiba E assim Como você já frisou Cara Felicidade Essa festa Que pelo 30º ano Reúne os filhos E amigos de Pentecoste Para que a gente Possa estar aqui Confraternizando Com os amigos Muita gente Que vem de fora Vem de Fortaleza Que é de Pentecoste Mas que está aqui hoje E assim Com grandes atrações Inclusive eu fiquei muito feliz De ver você ali Carlinhos Na banda vitrine Relembrando os bons tempos E eu até brinquei O Carlinhos Era lá no tempo Da banda Volivre E hoje ele está aqui tocando E depois tem Beto Barbosa E a gente encerra Com a Black Banda Então assim Eu agradeço demais Pela oportunidade Que a nossa secretária De governo A Erika Pinho Nos concedeu De poder estar aqui De poder estar participando De um evento Brilhante como esse A 30ª festa Será marcante Para todos nós Que estamos participando dela Então muito obrigado Carlinhos Obrigado Marcos Obrigado a todos Pelo espaço E podemos estar também aqui Participando com você E com todos que fazem A 30ª festa Dos anos 60 De Pentecoste Boa noite Boa festa Boa noite Obrigado Marcos Obrigado Carlinhos Um prazer Uma satisfação Estar com vocês 30ª festa Dos anos 60 Na ABB De Pentecoste Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite